Nicolas pergunta, boa noite o Chico, boa noite Nicolas, o que você está achando da chegada da Hunter, o que você acha que essa moto dá pra fazer, peraí, eu que li errado, você acha que essa moto dá pra fazer pequenas viagens ou ela vai ser uma moto só pro dia a dia mesmo? Nicolas, um beijo, moto pro dia a dia, dá pra fazer pequenas viagens, aqueles rolezinhos de 100km, 200, né, ida e volta, 100 pra cada perna, beleza, mas viagem longa eu não recomendo, tem gente que vai dizer assim, ah, esse cara não sabe de nada, eu viajo 1500km por dia, eu viajo 2000km por dia, mentira, eu viajo 3000km por dia, né, eu faço a distorção do espaço-tempo, eu crio um buraco de mioca pra poder chegar no outro ponto em poucas horas, né, 3000km com a moto dessa, o motor 350 da Royal, vai ter gente dizendo isso, mas eu digo, a minha opinião é que essa moto, esse motor não é para viagens, ponto final, é a minha opinião, eu tenho esta moto, o motor, eu tenho, eu digo com conhecimento, esse motor não é para viagens, tem gente que vai dizer que faz, que acontece, que cria um buraco de mioca, que chega no outro lado da galáxia, tá tudo certo, cada um faz o que quer, mas eu, com a responsabilidade que eu tenho, é a minha opinião, porque isso aqui é um canal de opinião, eu não recomendo, pra fazer rolezinho, essas pequenas viagens de 200km, né, ida e volta sem as perninhas lá, ou até 300, vai, beleza, você vai ver que a moto não vai muito, né, mas se for pra fazer viagens longas, velho, você vai penar, entendeu, principalmente lugar que tem muita serra, que é pista única, aí você vai ver o bicho pegando, porque falar que a moto é boa na pista duplicada, é muito fácil, né, mas quando você pegar uma pista, sabe, aquela pista única, né, mão em contramão, e que você tem que passar um bitrem, aí você vai ver se essa moto aguenta ou não aguenta, e aí você vai ver que eu tô certo, entendeu, então é melhor o pessoal ouvir o que eu tô dizendo, essa moto, ela não aguenta, ela peida, se for pra ultrapassar um bitrem, e você ter que chamar, não vai, ela não aguenta não, ah, mas eu vou viajar sozinho, tá bom, não aguenta, é aquela viagem devagar e sempre, e forçando o motor, né, no limite, agora rolezinho, final de semana, show de bola, entendeu, e pra cidade ela é ótima, ótima, mesmo, tem torque, esse motor é uma delícia pra cidade, é econômica pra caramba, a Hunter mais ainda, porque ela é mais leve do que as outras, a Classic e a Meteor, então essa moto, ela, realmente, ela vai ser muito boa aqui pro brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri